O Caleidoscope está de volta com transmissão pela TV Horizonte, PUC TV e TV Educar. O papo hoje é a bitomania. Mas antes de voltar a essa conversa aqui no estúdio, eu queria mandar um abraço para o pessoal de Praia Grande em São Paulo. Tem uma galera lá nos assistindo. Muito obrigada pelo carinho aqui com a gente, viu? E olha quantos brindes legais os nossos parceiros oferecem para você. Que tal ganhar um par de convites para o cinema? Entre no site da TV Horizonte e faça o seu cadastro para participar. Toda segunda-feira tem um ganhador. Quer ganhar uma pizza grande com refri 2 litros? Então vá lá nas nossas redes sociais, participe e concorra. Toda sexta-feira sai um ganhador. Mas se sua fome não aguentar até o final da semana, ligue e peça a sua bitela. Está aí para você o telefone da bitela. Viu só? Aqui além do bate-papo você pode ganhar brindes. Participe, não dê bobeira, hein? Vamos então voltar ao nosso bate-papo aqui sobre Beatle, Maníaca. O Ajeu está aqui com a gente. Ajeu é reconhecido internacionalmente, né, Ajeu? Pela sua atuação e também é conhecido como o maior cover de Paul. Como é que foi essa sua história? Como é que você chegou a ter esse reconhecimento? Ah, não, isso é mentira. Não é não, hein? Não é não. Tem muita gente aqui para confirmar. O pessoal costuma falar esse tipo de coisa. Eu sinceramente não acho. Sinceramente não acho. Eu acho que eu sou um cara muito esforçado, que gosta muito do que faz. Até porque com pouco tempo que eu tenho para poder dedicar, eu tenho que me dedicar intensamente. Gosto muito de estar no palco, gosto muito do que eu faço. Tanto em Beatles, tanto na questão autoral, que também é refletida, reflete o trabalho dos Beatles. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu faço a coisa com tanto carinho, acho que acaba passando isso para as pessoas. Poxa, esse cara realmente está achando que é o Paul McCartney. Mas eu sinceramente não acho que tem isso tudo. Mas às vezes é porque você tem também como aquela grande referência, né? E aí acha que cria um distanciamento. Tenho, acho bacana. Ontem eu estava comentando com um amigo meu a respeito dessa questão de estar tentando fazer o Paul McCartney. Mas você canta igualzinho, cara, com os três jeitinhos. Eu acho que eu ouvi tanto. Talvez tenha esse mérito de ter ouvido tanto, tão intensamente, a coisa vai bem natural. É uma super paixão, né? Bom, todo ano você participa lá em Liverpool, né? Da semana internacional que acontece lá. É a Beatle Week. E aí em Belo Horizonte também tem a nossa Beatle Week, que agora, inclusive, passou agora na terceira edição. Você é o grande organizador também disso, está trazendo esses meninos também para cá. Como é que funciona? Como é que é o processo de organização desse evento? Olha, na verdade, como a gente está lidando com gente, é uma coisa muito emocional, porque são pessoas que curtem muito isso, fica muito fácil. E a coisa toda está em base em cima de amizade, do gosto comum pela música dos Beatles. Então, fica relativamente fácil isso. A gente liga para todo mundo, olha, é igual Liverpool. Ou seja, as bandas vêm, arcam com os cursos de transporte, a gente oferece o que pode, com um hotel bacana, né? Uma diária alimentar para poder ajudar o custo do pessoal que está vindo. Igual Liverpool. Então, todo mundo traz esse espírito também. Então, a ideia, quando a gente começou, foi justamente de ter isso, de ter o espírito. Então, vamos fazer um festival do mesmo modelo, não é competição, é um festival de encontro entre bitomaníacos. E eu dei muita sorte de estar, eu morei em Belo Horizonte, moro hoje em Molevade, mas de ter Belo Horizonte aqui perto. Eu considero Belo Horizonte a capital da bitomania no Brasil. Pois é, de fato é? É, de fato é, porque a gente tem muitos fatores. Nós temos aqui, além da própria qualidade da música dos Beatles, tem a influência do Clube da Esquina, que o Clube da Esquina foi muito baseado nos Beatles, tem outras influências, mas muito baseado nos Beatles. É a música que o pessoal dos anos 70, 80 ouviu, né? E ainda continua ouvindo. Nós tivemos aí programas de rádio, como o Abbey Road Beatles Club, do Alexandre Salão, que durou 20 anos praticamente, todas as tardes, as pessoas ouvindo. As bandas cover de Belo Horizonte, eu tive a oportunidade de participar do início desse movimento cover em Belo Horizonte, poxa, muitos anos atrás no Cabaré Mineiro, vou falar 26 anos atrás, no Cabaré Mineiro, onde começou essa onda. Eu estava no Oxpox, depois vieram bandas que eu também participei, como o Sgt. Peppers, etc. E isso criou um ambiente muito favorável para o bitomaníaco aqui. Inclusive, a gente tem um vídeo, assim, de você, bem antigo, de 2002, esse vídeo, com depoimento aí pelo seu amor aos Beatles. A gente vai assistir um trechinho. A música e a história dos garotos de Liverpool atravessaram gerações. Julie nem era nascida quando o grupo acabou. Aos 20 anos, ela é dona de uma coleção invejável, 87 CDs, incluindo raridades. Mais de 20 livros e revistas nacionais importadas, além de posters, bonecos e bottles. 15 anos. Ah, você quer ir para a Disney? Não, eu prefiro ir para a Liverpool. A gente foi para o festival, que foi maravilhoso, bitomanicos para todos os lados, e ainda conseguiu achar muito material que a gente sempre quis. A Geo Marques cresceu ouvindo o som dos Beatles e transformou a admiração pelo grupo em profissão. Por 14 anos, cantou e tocou em bandas covers. Ano passado, lançou seu primeiro CD autoral, mas confessa que não se desfez da influência do grupo. Como se fosse uma extensão da minha carreira de cover. Ou seja, quem assiste hoje e quem ouve as minhas músicas no disco, nas rádios, pode notar que é quase que se fosse uma continuação, eu continuo a mesma pessoa e estou usando aquela influência junto agora. Este jornalista também uniu o amor pelos Beatles à profissão. Há 14 anos, ele comanda um programa semanal de rádio, dedicado aos fãs do grupo. A seleção das músicas inclui todas as fases, mas ele não esconde a preferência. Prefiro a última fase, realmente eu falei dos anos de estúdio. Prefiro a fase que vai de 1967 até 1970. Que é a fase de 1967, a fase psicodélica, digamos assim. Que os Beatles revolucionaram a música com o LP Sgt. Pepper. Lançaram para o primeiro de julho de 1967. Aí, muito legal então a sua participação aí. Há anos atrás, não é, Ageu? O professor Guilherme, essa influência que o Ageu estava dizendo. Você é um grande estudioso, inclusive de Beatles, amante, fã. De onde vem tanta influência, além da música? Quais são os outros aspectos também que você identifica essa influência dos Beatles na nossa cultura, na política, enfim? Por que Belo Horizonte? Eu acho que tem um pouco a ver com essa característica de cidade-fazenda de Belo Horizonte. Eu acho que a gente é a primeira metrópole brasileira que precisou transpor limites. Tanto literalmente, as montanhas e tudo, quanto culturalmente, sair do eixo Rio-São Paulo. Eu acho que se a gente pensa em Rio, São Paulo, Salvador, são celeiros óbvios culturais brasileiros. E acho que Belo Horizonte é a primeira cidade que precisou se impor. Então, por um lado, isso nos deu um legado, assim, de uma interiorização. Tanto no sentido da cidade do interior, quanto no sentido da interiorização espiritual também. Que aparece no trabalho do Clube da Esquina e de tantos outros artistas daqui. Por outro lado, nos deu esse desejo de transpor, de ir além. Acho que como o Lowe e o Milton falam muito bem, tem tanto o lado do lixo ocidental, quanto o lado do eu sou do mundo, sou Minas Gerais. Então, acho que isso está na alma da cidade. Esse desejo de ir além e esse desejo de internalizar, que é o que está nos Beatles também. Eu acho que Liverpool, em muitos sentidos, era parecido com Belo Horizonte nesse aspecto. E acho que essa afinidade espiritual que está na alma da nossa cidade, propiciou isso tudo acontecer aqui, como a Jô está falando, de ser o ponto da beatomania no Brasil. Muito legal. Bom, vamos de música então. Vamos curtir mais um pouquinho, já que a gente gosta e a gente curte, eu me incluo também nessa, né? Hoje aqui no palco do Caleidoscópio, Beat and Shout aqui com a gente. Vamos lá de mais uma. Vamos, na hora. Vamos lá. Você sabe que eu acredito, e como Você sabe que eu acredito, e como Somewhere em seu sorriso, ela sabe Que eu não preciso de nenhum outro lover Something in her style that shows me I don't want to leave her now You know I believe in how Amém I behaviors in the world You go Come in You go Come in You go